Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Eu quero falar numa parada, quando você vai no Faustão, aquele fatídico dia. Que é um dos capítulos do livro. Aí, moleque. Você não ia deixar passar, né? Não. Como que foi? Aquilo ali. Eu não posso, eu já vou te falar, eu não posso te falar tudo. Não, você não pode, não, tem que saber detalhes detalhados. É, senão fodeu, senão tu foge meu livro. Eu acho que esse é um dos que mais a galera quer saber. Vê se isso aqui você pode falar. A Globo sabia que você ia cantar aquela música? Eu sabia, eu mandei as duas músicas antes. Mandou a letra, mandou tudo? Mandei as duas, mandei a música MV e mandei a música Só Deus Poder Me Jugar, ouve tudo e pá. Mandei antes. Não ouviram, né? Não sei. I don't know. I don't know. Não sei. Tem a parte que o Faustão fala, olha lá, MV Mil faz na hora, né? Tipo, 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 ele falando, tipo, é, isso aí, é, improviso. Eu falo assim, cara, e foi muito foda. Foi muito foda porque você não se sentia intimidado, que você poderia, tipo... Parar a música, tá? Parar. Continuei, mano. Você continuou. Continuei, mano. Violino, os caralhos. Continuei rimando, irmão. Continuei rimando. Pô, aquilo ali, cara, era uma parada que era pra eu ficar... Pra eu ficar, sei lá, acho que 10 minutos no máximo no ar. A gente ficou 42 minutos na TV. Isso num domingo, naquela época, mano, é muita coisa. Naquela época, eles brigavam, né, SBT... Minuto a minuto. É, Gugu e Faustão, e eles tinham um medidor na frente, sabe? Ah, você tinha, você conseguia ver isso? Ver o medidor. E aí, porra, mano, nunca tinha negão na televisão. Pô, a galera tava afim de ver, mano. Então, na urgência, pum, foi lá em cima. Então, começou aquele negócio. Pô, e esse cara sabe falar? Que era uma agulha bizarra, né, mano? Olha, ele conversa. É, ele sabe falar. Pô, mas tu achou que eu fazia o quê, cara? Tu achou que... Nossa, você fala bem, tu achou que eu fazia o quê? Gugu, Dadá? Min quer... Passar. Bom, então eu achava bizarro, assim... Elogio por saber falar minimamente o português, mais ou menos, correto. E aí, porra... Deu no que deu. Deixou a gente falar pra caralho. Se fosse no Gugu, você ia cantar aquela música? Ia, pô. Mas você viu que eu mudei o Gugu. Mudei pra Furu Furu. Lá você fala Furu Furu? É, veio no Brasil e ficou de Furu Furu, que eu não sei nem o que é. Inventei na hora, irmão. Nossa, mas é porque você não pode falar as coisas, né? Não, tá no livro. Não, mas pode falar. De repente, pergunta. O clima depois. Depois que acabou. É, como é que o Faustão ficou? Tipo... Nossa, fera, é legal. Olha aí, maluco. Cê é bom, hein, menina? Aí vai ter que... Cenas do Póssimo Capítulo. Caralho, moqueteiro, mano. Aí é livre. Não, tá certo. Não tem jeito, cara. É que se eu contar, aí fode a porra da história. Não, não, não. Porque tem coisas ali que... Eu nunca contei em lugar nenhum. Nunca falei pras pessoas o que aconteceu. Porque nunca ninguém me perguntou. Mano, aí eu vou comprar o meu. Tá ligado? E ali, pô... Pô, por favor, vou comprar aí. Pô, aqui o bagulho vai ser bolado, mano. Sinistro. Tem uma previsão? Cara, eu acredito que no início de dezembro eu já vou estar conseguindo colocar pré-venda na pista. Vou mandar pra vocês, pra vocês me ajudarem, tá ligado? Lógico. Vocês me ajudarem, porra, com essa pré-venda, porra, que vai ser importante. Com certeza. Porque ele é um livro, porra, sobre as coisas que eu passei, mas é um livro de rap, cara. É um livro de hip-hop, tá ligado? Que eu falo disso o tempo inteiro. Eu falo do período. Se tu quer saber como é que tava o período ali em 91, em 92, é o período que eu conto. Aí vou vindo pra cá, até chegar no estilo vagabundo. Mas eu vou falando de vários períodos e algumas coisas que são conhecidas das pessoas, mas que ninguém nunca soube os bastidores daquilo ali. Tá ligado? Tipo assim, o nego se amarra na minha música estilo vagabundo, a parte 1. Mas ninguém sabe como é que foi pra gravar aquela mina xingando no início lá, tá ligado? Tô aqui aguardando você, até essa hora. Ninguém sabe como é que foi pra gravar aquela mina. Quantos testes eu tive que fazer, meu caralho, até chegar naquele resultado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto, um beijo.